Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a identificar o recurso de revista, que é uma peça que até hoje não apareceu, sempre muito esperada e pode ser que apareça exatamente nesse exame. Então é fundamental que você vá para a prova, saber identificar o tão temido recurso de revista, que na verdade não tem muita dificuldade de identificação. E quem é nosso aluno do curso de peças percebeu que nem na elaboração é um bicho de sete cabeças, como muitos pensam. Pelo menos que você pode fazer na FGV. Prática é uma coisa, a FGV é outra. Então o recurso de revista, sempre falo, que pode aparecer na sua prova, é um recurso de revista de simples elaboração. Como você faz um recurso ordinário, lógico, com as diferenças específicas do recurso de revista. Mas esse vídeo aqui é sobre identificação e é isso que a gente vai conversar agora. Diz o artigo 896 da CLT que cabe recurso de revista das decisões dos tribunais regionais do trabalho em recurso ordinário nos exílios individuais. O que você precisa entender então para identificar? Aquelas duas perguntas. Primeiro, qual o último momento processual? E segundo, o que você quer com a medida que você vai apresentar? Qual é o último momento processual para que a peça seja um recurso de revista? É um acórdão proferido pelo TRT em recurso ordinário. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde é você precisa ter necessariamente antes do recurso de revista um recurso ordinário. E o acórdão do TRT julgando justamente este recurso ordinário. Quem vai julgar o recurso de revista também necessariamente vai ser o TST, uma turma do TST. Então lembra, se você está diante de um acórdão do TRT que julgou um recurso ordinário pode ser que caiba o recurso de revista. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você quer? Reformar uma decisão. Então esse acórdão que foi proferido pelo TRT é um acórdão que foi prejudicial ao seu cliente. Você quer a reforma desse acórdão pelo Tribunal Superior do Trabalho. Só isso já basta? Bom, só isso quer dizer que muito provavelmente a peça que você vai elaborar é um recurso de revista. A resposta de uma questão é recurso de revista. Porém, existem hipóteses específicas de cabimento de recurso de revista por ser este um recurso de natureza extraordinário. Ou seja, ele não cabe de toda decisão, de todo o acordo no TRT. Por quê? Porque o recurso de revista, ele sobe pro TST que não está preocupado com a justiça da decisão. Ele quer uniformizar a jurisprudência. Então ele não discute fatos, ele não discute provas, ele discute apenas matéria de direito. Então se o que você busca é a reforma de uma decisão fundamentando seus argumentos em matéria de direito, sim. E se você encaixa, se for retordinário, em uma das hipóteses da linha A, B e C, do artigo 896 da CLT, por exemplo, se este acordo do TRT está contrariando um acordo de um outro TRT, se está contrariando uma súmula do TST, se está contrariando uma jurisprudência, uma decisão da SDI, do TST, inclusive as OJs, se está contrariando lei federal, se está violando a Constituição Federal. Lembrando que se for reto sumaríssimo, só cabe recurso de revista se contrariar súmula do TST, se contrariar súmula vinculante do STF, se contrariar a Constituição Federal. Não cabe, por exemplo, se contrariar uma OJ, se contrariar a lei federal, então fique atento para isso. O artigo 896, no seu parágrafo 9, trata do rito sumaríssimo no caso de recurso de revista. Mas na prova, gente, sendo bem pragmático, se cair um recurso de revista, vai ser da mesma forma que você faz qualquer outra peça, por contrariedade à Constituição, por contrariedade à lei federal, que é a CLT, que é o CPC, se for do ordinário, que é súmula, que é a OJ. Você não tem na hora da prova como consultar a jurisprudência de outro tribunal, você não tem na hora da prova como consultar a jurisprudência de turma do TST. Então, pensa comigo, se vier um recurso de revista na prova, as suas teses se basearão em súmulas, em OJs, em leis federais e em Constituição, como toda e qualquer peça que você faz até agora. Por isso que o recurso de revista não é mais difícil, ele é mais trabalhoso, porque tem uns requisitos específicos da peça, mas não é uma peça mais difícil para você fazê-la. Como eu digo, ela dá mais trabalho. Ou seja, na prova, você vai identificar que a peça será um recurso de revista se o último momento processual foi um acórdão proferido pelo TRT que julgou um recurso ordinário contrário ao seu cliente. E as teses contrariam matéria de direito, é isso que você vai alegar na hora da sua prova. Espero que você tenha entendido. E perca de uma vez por toda o medo de recurso de revista na hora da prova, que o dia que cair você vai ver. Se você conseguir entender a peça, você vai se sair muito bem. Até o próximo vídeo.